Lucas Lucco, ele mesmo cantou, sofreu acidente em casa, vai parar no hospital, depois de ter exagerado a dose. Culpa da Kátia, a Kátiaça. E aí, que ele disse que bebeu demais, aí apareceu todo arrebentado nas redes sociais. É, parecia o Anderson Nunes depois da luta com o Popó, vocês se lembram? Pois é, gente, no caso dele foi a cachaça mesmo, viu? Lucas Lucco contou que levou um tombo perto da escada, caiu de cara e ainda quebrou o dedo, viu? E esse porre todo foi pra comemorar o lançamento da música com a Marília Mendonça, que chegou ao Top 3 no YouTube. A canção Amava Nada também entrou no Top 60 do Spotify, viu? Essa parceria com a Rainha da Sofrência foi lançada na semana passada, a gente até mostrou, tem um trechinho desse vídeo, se tiver no ponto pode rodar, viu? O Lucas Lucco disse que foi um presente que a Marília deixou pra ele. A canção faz parte do projeto Rolê Diferenciado. O cantor postou uma foto toda machucada aí nas redes sociais, escreveu na legenda que foi um rolê diferenciado até demais, viu? E aí, cachaça da Ana Alba. Isso foi demais mesmo, agora se aconteceram, se fiquem em primeiro, meu Deus do céu. Nem sei o que vai dar. Calma, Lucco. Sucesso. Calma, calma, calma. E a música é um musicaço, hein? É, não me amei, não me amei. É uma delícia. Bora ouvir? Que sofrência. Sem crise eu aguento o tranco, de boa vai lá. Quem sou eu pra pedir pro seu coração se escutar? Tem a Deus que a gente não fala e não quer escutar. Se a sua vida for com ele. Bom demais!